Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades sobre a trama, basta você se inscrever aqui no nosso canal e acessar o nosso site. O link tá aqui na descrição. Aproveita também, já ative as notificações e deixe o seu like. Vamos lá? No capítulo 80, terça-feira, 18 de maio. Andrea e Lara discutem. A menina ameaça revelar para a imprensa que foi abandonada pela mãe. Angélica tenta sondar a Sofia para saber o nome do verdadeiro pai de sua irmã. Andrea ameaça matar Lara caso Sofia não retome a presidência. Sofia se recusa a revelar o nome do pai de Andrea. Furiosa, Madalena proíbe Fernando de falar com Andrea. Lima se oferece para levar Sofia para casa e fazer uma massagem. Paulo Roberto debocha de Rafael ao saber que ele e Gabriela estão se guardando para depois do casamento. Lima faz massagem em Sofia e ela acaba se entregando a ele. E aí pessoal, quer ficar por dentro de muitas outras novidades sobre a novela topíssima? Então basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e aproveita também e deixe o seu like. Conheça o nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!